Quem é que saiu de casa escondido da mulher na rua de a mão? É que a galinha foi grande demais Oh, galinha do carro Eu quero ver você, parceiro, eu quero ver você É que a galinha foi grande demais Me diz uma coisa, tem alguma mulher solteira aqui hoje? Joga a mão pra cima os camaradas, rapaziada que gostam de forró Agora eu vou defender as mulheres da Biogenes Eu sou o defensor das mulheres aqui Só a mão pra cima as mulheres solteiras Aquelas mulheres que foram traídas pelos maridos namorados Então é o seguinte O ministério da saúde adverte Tubarão que sai da sua praia e deixa a sua sereia sozinho Acaba virando peixe boi P k k k k k e r Matala rapaz de valko tchau... Nolicô tchau... Acal Turning Rizlinja! Pero também viram! Alô! Fala do rio Que se achava, voltava com ele Quem pegava, olhava com ele Aconteceu comigo, foi caído Isso nunca me aconteceu Eu aceito o trabalho com ele Não sei assim Foi caído Ai, ai, ai Tem minutos mais, ai, ai Acaqueceu a coisa Azeite social, Fabrisa Ai, ai, ai E não gosta de me jogar Joga assim, ó Eu que a Gaia Joga aí, joga aí Oh, Gaia do cara Oh, Gaia do cara Tá bom, Pedro Que faz Oh, Gaia do cara Oh, Gaia do cara Oh, Gaia do cara Como se aleja tememos Todos nos vemos Todos nos vemos Todos nos vemos Todos nos vemos